Estou aqui com uma das estrelas do musical de high school, Matt. Ele veio para dizer olá para Anne-Sophie's future movie, certo? Oh, sim. Como você se sente aqui na premia? É legal. Eu fiz um filme com Anne-Sophie há dois anos atrás, então é legal ver ela fazer um filme completo. O que você acha que ela vai trazer para esse filme hoje? É legal ver um 16 anos de escritor, escritor e estrelas do filme. É legal ver o que ela está fazendo para filmes para crianças que não pensam que elas possam ter uma chance, porque elas são jovens, quando elas realmente fazem. Então você acredita que ela é muito talentosa? Oh, sim. Ela sabe o que ela está fazendo. E você quer fazer outros projetos futuros com ela também? Oh, sim. Eu gostaria de. Agora estou apenas lendo muitos escritos e vendo o que está fora. Eu não tenho comitado nada ainda, mas espero High School Musical 4. E me diga sobre trabalhar com Zach. Zach é incrível. Ele é muito profissional, um ator incrível e me ensinou muitas coisas. Quantas vezes você se viu em High School Musical 3 em Big Scream? Eu tive que ver em três diferentes primeiras e escritórias, e, em todos juntos, eu vi cinco vezes. Então, como é a fama até agora? É legal. Eu não vou realmente aonde, então eu ainda não vi muito. Mas é legal. Ei, eu sou Matt Prokop, de High School Musical 3, e o que está acontecendo, MaxmoTV? Eu não sei, olha... Eu tenho que ver aí. Obrigado.